Foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira a resolução que aprova o regulamento sobre os critérios de reajuste das tarifas das chamadas da telefonia fixa para telefones celulares. Até 2014, a medida fará com que as tarifas reduzam cerca de 45%. No primeiro reajuste, o consumidor terá uma redução líquida de aproximadamente 10% sobre os valores pagos pelos usuários. No reajuste seguinte, uma nova redução líquida de cerca de 10%. No terceiro, a estimativa é uma nova redução líquida de até 7%. A Anatel publicará o ato de homologação das novas tarifas em até 80 dias. A partir daí, as empresas terão 20 dias para apresentar instrumentos de pactuação.